Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Boa noite a todo mundo, somos a banda Alabrazinho, a gente vai tocar um pouquinho de tudo hoje. Se distrai, refira o pivô, pivô e vai, vai. Abre e repara, olha com ela a samba, olha com ela a liga, ela tá maravilhosa. Nossa pivô, aleluia, o azul, nossa bolinha, o cabelo bom frio. Eu conheci a dona moneteira do pai, eu conheci a dona moneteira do pai, você tá doerá, doerá. O doerá, levantou o doerá. O doerá, o doerá, o doerá, o doerá, o doerá. Muito obrigada. 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 Obrigada.